Marcos, 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 os teclados em ritmo de pisadinha. Ai, 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 ai. 084, 9142, 3731, é só ligar! Essa mina tá molhando, acho que tá dando mole Tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto Que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah vai, só assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, brinja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero é mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, vem cá Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah vai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, brinja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero é mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Marcos Marcos Dos teclados Vou te esperar aqui Mas e se atendo o telefone Mesmo se for a cobrar Hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me deu um grito lá na frente Vou correndo te encontrar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Aquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada Assim como na faculdade No meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás você na frente Tô doido pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Já te passei meu celular e o endereço Aquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada Assim como na faculdade No meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás você na frente Tô doido pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Tem inimigos de rã Só que duzentos e oitenta mulherada louca Marcos dos seglados arrebenta Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só pegava poeira Não olhavam pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio Que nem sobrava oço pra mim Agora tô mudado O meu bolso tá cheio A mulherada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim, dó de rã Foque duzentos e oitenta Mulherada louca Marcos dos teclados arrebenta Vem em mim, dó de rã Foque duzentos e oitenta Mulherada louca Marcos dos teclados arrebenta Marcos dos teclados em ritmo de pisadinha Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só comia poeira Não olhavam pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É primo primeiro de um cachorro Nem era tão feio Que nem sobrava oço pra mim Agora tô mudado O meu bolso tá cheio A mulherada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim, dó de rã Foque duzentos e oitenta Mulherada louca Marcos dos teclados arrebenta Vem em mim, dó de rã Foque duzentos e oitenta Mulherada louca Marcos dos teclados arrebenta Vem em mim, dó de rã Foque duzentos e oitenta Mulherada louca Marcos dos teclados arrebenta Vem em mim, dó de rã Foque duzentos e oitenta Mulherada louca Marcos dos teclados arrebenta Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um beijo inocente na volta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor, olha no que deu Já faz dezoito anos, já somos de maior Juntos fizemos planos pra não ficar só Tome amor, em cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso lance é massa, a gente arrasa Tome amor, a galera comenta mas a gente nem aí O que desventura? Tome amor, em cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso lance é massa, a gente arrasa Tome amor, a galera comenta mas a gente nem aí O que desventura é Por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Marcos Marcos Os teclados Em ritmo de pisadinha Seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos teus braços eu me sinto lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, me amou No lixo você me jogou Agora não sei mais o que devo fazer Só sei que bebo pra te esquecer Por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Seu beijão é mais doce que o meu Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos teus braços eu me sinto lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo, me usou, me amou No lixo você me jogou Agora não sei mais o que devo fazer Só sei que bebo pra te esquecer Por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já vivi uma por causa dessa mulher Já vivi duas por causa dessa mulher Já vivi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Que nada eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim o meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim Assim Nananá, nananá, nananá... Nananá, nananá... Nananá, nananá... O meu coração já estava acostumado Com a solidão, nem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você quem me faz feliz, você quem me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você quem me faz feliz, você quem me faz cantar Assim Na, 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 na 084-9142-3731 É só ligar Marcos Dos teclados Hoje lembrei de você Queria te encontrar Em pouco tempo, talvez Falaria mil coisas que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar só pra mim Tire um tempo, prometo você Vai gostar cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo a sós Saberás quanto vale uma declaração Que só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredita e vem do meu coração Acredita e vem do meu coração Eu não posso guardar só pra mim Eu não posso guardar só para mim Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo a sós Saberás quanto vale uma declaração E só fala de amor e paixão Cada gesto por menor que eu te fizer Acredita e vem do meu coração Acredita e vem do meu coração Marcos 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 Os teclados Em ritmo de pisadinha Eu procurei Só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor Do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar O que é que a gente tem que perder Chora sofrer pra só então dar valor Será que é difícil entender Que não se deve desprezar um amor Eu procurei Eu procurei Só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor Do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar Eu procurei Só por procurar Mas eu sabia que não ia encontrar Alguém melhor Alguém melhor Do que você Tem certas coisas que não dá pra mudar Eu quero ver Você correndo atrás de mim Eu quero ver Você correndo atrás de mim Eu quero ver Você correndo atrás de mim Marcos Marcos Dos teclados Em ritmo de pisadinha Eu quero ver Você correndo atrás de mim Eu quero ver Você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver Você correndo atrás de mim Errei Não vou negar Nunca fui santo E procurei Pra te pedir perdão Você Bateu a porta Em minha cara Desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corri E atrás Perdi mais uma chance Você Pediu pra mim Te esquecer Agora Que eu não tô mais te querendo É você Quem vem pedindo pra eu Voltar pra você 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 sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Eu quero ver Você sabe que eu te amo Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei, não vou negar, nunca fui santo E procurei pra te pedir perdão Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corri atrás, perdi mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você quem vem pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo E não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu estou sem amor Quero alguém para amar Quem tiver como estou É só me procurar E eu pensando que sabia muitas coisas demais Tava na cara e eu não via que eu ficava pra trás Às vezes quando a gente ama Não percebe, não vê E tem detalhes do passado que atrapalha o presente e o futuro a sofrer Eu estou sem amor Quero alguém para amar Quem tiver como estou É só me procurar Eu estou sem amor Eu estou sem amor Quero alguém para amar Quem tiver como estou É só me procurar E eu pensando que sabia muitas coisas demais Tava na cara e eu não via que eu ficava pra trás Tava na cara e eu não via que eu ficava pra trás Quero alguém para amar Quero alguém para amar Quem tiver como estou É só me procurar Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos incubados de um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirada Em meu coração, que ilusão, que ilusão De repente a gente se pegou num beijo escondidinho E eu que tava bem transformei meu destino Troquei um certo alguém com alguém que não me amava Por uma ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Marcos Marcos Os teclados, em ritmo de pisadinha Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos incubados de um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirada Em meu coração, que ilusão, que ilusão De repente a gente se pegou num beijo escondidinho E eu que tava bem transformei meu destino Troquei um certo alguém pra alguém que não me amava Por uma ilusão sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor Caranguejo é quem anda Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter o dinheirinho Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter o dinheirinho Ah, com dinheiro ela não vai lhe deixar Porque com ele você pode até comprar No seu coração, lugar para morar Eu já falei Que mulher gosta muito é de gastar E só assim você pode conquistar E nunca mais vai te largar Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho E o homem tem que ter o dinheirinho Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Marcos, Marcos Dos teclados Ah, com o dinheiro ela não vai lhe deixar Porque com ele você pode até comprar O seu coração, lugar para morar Eu já falei Que mulher gosta muito é de gastar E só assim você pode conquistar E nunca mais vai te largar Eu descobri Mulher gosta de carinho Carro carinho Sapato carinho Vestido carinho Célula carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Pé fome carinho Vestido carinho Célula carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Chora com a gente, vai ver Chora com a gente, vai ver O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, sachiva e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, sachiva e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada